olá pessoal bem vindos aqui a mais um vídeo no canal mariorongames eu recebi uma mensagem do josé victor sobre um jogo que ele está desenvolvendo que é esse aqui que eu tô mostrando o nome desse jogo é submundo 2 vou deixar na descrição do vídeo aí o canal dele o link do canal dele para vocês estarem visitando lá é cara a primeira impressão com o jogo que é interessante que temos uma água mas vamos meter a bala do bicho parece que esse moço são atraídos pela luz da minha lanterna pelo menos consegui trancar um anair debaixo tá eu já tenho a chave já é uma coisa boa vamos não abre não acho que só quando aparece a mãozinha opa só lembrando que o jogo ainda tá em desenvolvimento aí nossa o que tem aqui opa que é isso nossa cara tem um monstro ali nossa eu não me viu a rádio morre morre o bicho não morre cara sai daquilo eu vou descarregar o pé dentro de você opa opa estão estourando fogueto aqui também ué parou acho que eu matei beleza deixa eu ver como é que carrega aqui ae ué parou acho que é um cara morto aqui ai meu Deus parece minha letra de feio o cara morreu aqui, se enforcou é, esse foi condenado, ué, morreu vamos ler aqui, mensageiro da ilha, 16 de janeiro de 2013 eu sou mais da ação, eu gosto de meter bala tchau, fique aí vamos continuar aqui opa, o potinho virou ai caralho, susto vamos descer aqui ok, beleza vamos entrar aqui opa, temos um código, 925 opa, outro bicho cara, nossa, esse aqui é pior morre, desculpa, cai só um minutinho eu vou te meter a bola ai caceta ué, não, sai daqui travei ele vou dar uma encoxadinha em vocês, olha pra vocês se ligarem na fita tchau tchau então vamos lá, era 925 se não me engano tá, vamos ver aqui 925, isso mesmo tá, vasquei bem, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus não, pelo jeito estou trancado ali será que não tem nada aqui ué acho que eu volto ué, voltei? é, acho que eu cheguei no final do jogo é, acho que eu voltei é, acho que eu cheguei no final do jogo então pessoal, fico ai com o vídeo do submundo 2 condenados vai estar na descrição do vídeo ai, o link do canal do José Vick, que é o criador do jogo lembrando que o jogo ainda está em desenvolvimento é, José, se você puder ficar mandando pra mim atualizações desse jogo aqui, vou estar sempre fazendo alguns vídeos né então fique ai e até o próximo Música Música